Bom dia pessoal, esse vídeo estou gravando que é para mostrar a realidade das coisas que estão acontecendo aqui em Ibirajá. Eu estou aqui na rua Horácio Amaral, onde no início desse ano foi iniciado o projeto de calçamento dessa rua. Até aqui vocês podem ver que o calçamento está concluído. É uma obra muito boa, é um projeto muito bom para Ibirajá, que precisava, muito tempo estava precisando disso. Porém, de um tempo para cá, eles abandonaram essa obra. A gente pode ver o descaso, a gente pode perceber nitidamente o descaso para com os moradores dessa rua. Aqui em frente a essa casa tem um monte de pedra que impede a passagem das pessoas. As pessoas andam pela rua com dificuldade, é um monte de terra jogado. Aqui tem um carro que não pode nem estacionar sua garagem, porque tem pedra de um lado, tem pedra do outro. As pessoas não podem entrar em suas casas. A dificuldade é muito grande aqui nessa rua. O descaso é enorme. Ali tem uma senhora, a casa dela fica aqui, bem em frente a um monte de pedra que eles jogaram. Ela tem uma dificuldade muito grande para poder ter acesso à sua moradia. E é assim que a gente está. Temos que mostrar essa realidade para as pessoas, para que os responsáveis por essa obra possam tomar as devidas providências. Aqui não é para puxar o saco de ninguém, não é para falar bem, não é para falar mal. É para mostrar o abandono que está acontecendo aqui no nosso distrito. Nós temos representantes, nós temos dois vereadores aqui. São os fiscais do nosso distrito, do nosso município. Eles podem muito bem olhar por nós, olhar pelas pessoas dessa rua. Não tem condições nem de carro trafegar por aqui, porque as pedras estão impedindo a passagem. O mato tomou conta de tudo. Aqui agora tem uma rua que dá acesso à praça também, que com muita dificuldade as pessoas conseguem passar. Mato nascendo em cima dos montes de pedra. Aqui, mato nascendo. Devido ao tempo que eles deixaram esse material abandonado. E aqui eles pararam a obra nesse lugar. E a gente não sabe até quando essa obra vai ficar desse jeito. Ou se vão dar continuidade, ou quando vão dar continuidade. Então, senhores administradores, a comunidade de Birajá pede socorro, pede que vocês olhem por nós e concluam aquilo que vocês iniciaram. Porque a gente já está ficando farto de tanto descaso e tanto abandono nesse lugar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.